Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Seca nos Estados Unidos está muito mais preocupante. Mais da metade das áreas de cultivo de algodão estão sob pressão. Essa situação no maior exportador de algodão do mundo pressiona as cotações em patamares de alta. É o que afirma o engenheiro agrônomo Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA. As exportações de algodão brasileiro estão abaixo da média diária neste mês de abril. Olá, bom dia. Aqui é o Lício Pena. Vamos falar sobre os destaques do mundo do algodão nesta semana. Informações geradas pelo Serviço de Inteligência da Abrapa e informações no âmbito do ProMinas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. O destaque da semana é o relatório do FMI sobre a economia mundial e a persistência da seca nos Estados Unidos. Algodão em Nova Iorque. Contrato julho 22 fechou na última quinta-feira a 137,90 centos de dólar por libra-peso. Um contrato de dezembro 22 fechou em 120,20 centos de dólar por libra-peso. Quinta-feira, 21 do 4, o algodão brasileiro estava cotado a 158,50 centos de dólar por libra-peso para embarque em maio, junho, 22. Algodão, 31,3, padrão 36. Posto Ásia. Para embarque em outubro, novembro, 22, o indicador era de 138,25 centos de dólar por libra-peso. A seca nos Estados Unidos está muito mais preocupante. E agora não se restringe apenas ao Texas. 55% das regiões de cultivo do algodão nos Estados Unidos está sob pressão de seca. Previsão para os próximos cinco dias no oeste do Texas é de baixa probabilidade de chuvas. A projeção nos próximos 14 dias mantém um cenário de precipitação abaixo do normal e temperatura alta nos Estados Unidos. Essa situação, no maior exportador mundial de algodão, pressiona as cotações da pluma em patamares de alta. O atual cenário de valorização do algodão piora a relação de troca entre algodão e fios, forçando as fiações a procurarem, de alguma forma, o repasse do custo. Por outro lado, o FMI divulgou novas projeções de crescimento global esta semana. Segundo o órgão, a situação da economia mundial piorou desde o último relatório do órgão, em janeiro. A previsão é de crescimento de 3,6% este ano, redução de 0,8% do que a estimativa anterior. Vamos rodar pelos plantios de algodão pelo mundo. No Paquistão, apesar da escassez de água em algumas regiões, o plantio segue em bom ritmo. Na China, onde o plantio deve terminar nas próximas semanas, o algodão está emergindo bem. Nos Estados Unidos, 10% da área está semeada. Comparando com a safra passada, o número era de 11% e a média de 5 safras, na casa dos 9%, de área semeada. Notícias do maior produtor mundial. A suspensão do imposto sobre importação de algodão até 30 de setembro impactou o mercado de fiações na Índia. Números divulgados ontem mostram a Índia como a maior compradora de algodão dos Estados Unidos nesta semana. Agora informações do segundo maior produtor e maior consumidor mundial de algodão. A China Cotton Association divulgou que o consumo de algodão em 21 barra 22 na China deve ser 290 mil toneladas, menor do que a previsão feita no mês passado pela própria associação. Algodão no Brasil. Por aqui, a Abrapa segue firme no objetivo de agregar valor ao algodão brasileiro, implementando melhorias no processo de classificação instrumental e fornecendo certificados oficiais aos clientes internacionais. O trabalho está sendo feito em conjunto com o Ministério da Agricultura. Exportações. O Brasil exportou 70 mil e 300 toneladas de algodão nas três primeiras semanas de abril 22. A média diária de embarque é 20,6% inferior quando comparada a abril 21. O ANEA, a Agência Nacional de Exportadores de Algodão, mantém a estimativa de exportação de 2 milhões de toneladas e 5 mil quilos de algodão para 2022. Dentro do ano civil de 2022, alta de 1,7% com relação a 2021. Algodão em Minas Gerais. A ausência de umidade nos últimos dias tem trago preocupação para os produtores de algodão, principalmente nas áreas tardias sequeiro. Ainda é cedo para fazer qualquer diagnóstico de impacto que está seca, aguardando que chuvas esporádicas contemplem as áreas de algodão sequeiro, plantio mais tarde do Estado. Preços em Minas Gerais. Com o ágio do programa ProMinas, o algodão disponível para comercialização com a indústria têxtil mineira ficou orçado esta semana em R$ 256,75, arroba de pluma. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Até a próxima semana e um forte abraço de fibra. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para o Edson de Alcântara, em Toledo, no Paraná. Max Jones, de Souza. Também Maria de Fátima Oliveira Barbosa. Elza Campos, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Raimundo Nonato, Leny Severo. Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí. Elton Paiva, no Instagram tem a turma aí, grande turma. Começando aí pelo Cláudio Maciel, Lênio Machado, Gustavo Claudino, José Vilac de Faria, Caliton Júnior, Wanderson Pagung. Também tem Rafael Hertal, Cristiano Rabelo de Souza. No Facebook é o Márcio Costa, Elisete Araújo, Fábio Werner Pereira, Hércio Pereira, também tem Teresinha Monteiro e José Venturim. E para os nossos ouvintes Guilherme e a equipe da Rede Mac Minas. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você pela sua atenção, pelo seu compartilhamento, pelas suas curtidas e comentários. Para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.